Oi, estamos no nosso segundo dia de curão e o benzimento de hoje, a benção de que a gente vai iniciar nosso dia, mudar nossa reparação para proporcionar muitas coisas boas no decorrer de todo esse dia é para o nosso coração, para as nossas emoções, para perdão, para tirar do nosso campo emocional a tristeza, a depressão, a dor, né? Então, o benzimento, ele vai ser para as emoções, para a gente nos abastecer com uma força positiva, amorosa, de amor próprio, de paz, para a gente ter um dia maravilhoso Então, o que eu separei? Se vocês tiverem isso na casa de vocês, ótimo, se não tiverem, vocês vão seguir junto comigo Eu separei, aqui a folha de pitango, ela falou comigo, eu não ia ter a folha de pitango, mas eu passei ali no jardim A pitango olhou para mim e falou assim, me leva, aí eu bebei Então, a pitanga, a vela de las, pode ser uma vela branca também Um copo com água e um pirizinho, que é para a gente colocar a vela depois Vocês podem também já pegar, antes de mesmo iniciar, pegar um outro copo com água Porque o benzimento de olho, ele vai acontecer de duas partes, que é esse primeiro, para a gente benzer nossas emoções E o segundo, é para a gente benzer uma água, porque a água, ela é símbolo das emoções, né? Então, a gente ingere também a água, representando também o símbolo de todas as emoções positivas que a gente vai estar recebendo Um copo com água e, se puder, mais uma vela branca Se não puder, somente um copo com água, está tudo bem, tá? A água que você vai beber, a segunda água, tá? Então, vamos lá, vou pedir para vocês fecharem os olhos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Eu cruzo o nosso corpo, em nome de Nossa Senhora, em nome de Pai Maria Em nome da luz, do amor, da verdade Eu cruzo o seu campo, o seu corpo, em nome desta erva sagrada, deste fogo sagrado Purificando completamente as emoções Retirando do peito, do corpo emocional Toda dor, todo sofrimento, toda ansiedade, todo medo Todas as energias contrárias que impedem uma vida saudável Eu cruzo, em nome de Deus, da deusa, da força mais poderosa do amor Eu cruzo para que essas energias negativas se disfarçam Que o seu corpo emocional seja completamente limpo e purificado Limpo e purificado Limpo e purificado Eu cruzo e rezo uma salve Rainha Pedindo a graça de Nossa Senhora Em nossas vidas, em nossos corações, em nosso campo, corpo emocional Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança A nossa salve A vós, Pratãos Os degredados filhos de Eva A vós, Os pirãos Gementos chorando Destivado de lágrimas E a poesia de fogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nos louve E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó priadosa Ó bom se sempre virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos da promessa de Cristo Amém Que esse rezo vá diluindo, quebrando Dissolvendo Todas as mágoas Que o perdão se instale O perdão por si mesmo O perdão Por todos aqueles que te fizeram sofrer Que você se liberte Aqui e agora De todas as tormentas do passado De todas as amarras Visíveis e invisíveis Para que o seu campo O seu corpo esteja leve Aqui e agora Para que possa voar Para novos horizontes Novas dimensões Novas relações Para que possam se manter Em relações harmoniosas Amáveis e respeitosas Amáveis e respeitosas Em nome da Deusa Em nome de Mãe Maria Em nome da Santíssima Mãe de Deus O seu corpo O seu espírito É protegido e selado E somente as energias Do amor Da verdade Da paz Da alegria As energias E as emoções Positivas Agora Tem entrada Ao seu campo E tudo aquilo Que é negativo Não mais É morada No seu campo É retirado E enviado Para muito longe Dissolvidos Nas águas do mar E que por lá Vai ficar E neste momento Eu cruzo O seu corpo Por cima Como por baixo Pela esquerda Como pela direita Pela frente Como pelas costas Por dentro Como por fora Sobre a proteção Da luz lilás Da chama violeta Da transformação Do perdão Do amor próprio Da compaixão Que assim seja Amém Nós vamos agora Fazer o pensimento Da água Nós vamos acender Mais uma perna E deixar um copo Com água Pode ser Em nossas mãos Essa água Você vai ingerir Essa água Que nós vamos Penseir agora Cruze o seu corpo Criatura Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja Nosso nome Venha nosso Nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja Vosso nome Venha nosso O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita o seu esposa Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita o seu esposa Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita o seu esposa Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso mandador, certinho confiou a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Eu cruzo essa água com a energia do amor. Eu cruzo essa água com a energia da saúde. Eu cruzo essa água com a energia do equilíbrio para que ao ingerir eu possa sanar todas as minhas dores físicas, mentais, emocionais e espirituais. Que essa água seja símbolo do amor que me cura, que me fortalece, que me eleva, que me fortifica, que me ajuda a perdoar, que me faz ser uma pessoa melhor e de melhor vibração. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.